Nós estamos vendo de forma absurda as Forças Armadas entrarem de novo na política. E eu digo de novo por quê? Porque se você for pegar o histórico das Forças Armadas, eles erraram em diversos momentos históricos. Não erraram em 24, erraram em 37, erraram em 45, em 55. Cometeram uma erra em 64, que levou o país para o seu momento mais sombrio. Mas cometeram erros agora, recente em 2018, quando o general Vilas Boas dá aquele tweet, um tweet totalmente político. E ele mesmo já admitiu que agiu no limite da legalidade. Eu escrevi que ele agiu na ilegalidade. Porque quando as Forças Armadas entram na política, elas estão na ilegalidade. E hoje veio essa nota das três forças, dos três comandantes, que é a cereja do bolo às avessas. Porque, na minha opinião, cereja e bolo são coisas boas. Então, eles vêm e dizem uma coisa que é absurda. Em determinado momento, eles falam que estão lutando contra descaminhos autocráticos. Será que eles esqueceram, Ferraz, que tudo o que eles fizeram durante o governo Bolsonaro, e tudo o que eles deixaram o governo Bolsonaro fazer, e tudo o que eles foram base de apoio sustentáculo diante de um governo que mais feriu a democracia e a Constituição desde a redemocratização?